Que a vida de motorista não é fácil, galera, todos nós sabemos, mas você, motorista de aplicativo, faria essa viagem aqui, galera, de R$ 347,04, com a nota aqui, galera, de R$ 4,80, categoria aqui, ó, UBX, pra ir pegar com 0,400km, aqui no Meirelles, na cidade de Fortaleza, pra rodar, galera, ó, 210km, né, viagem aqui, ó, de 3 horas e meia, praticamente, né, pagando aqui quase R$ 350,00, pra rodar 210km, lá pro centro de Quixeramobim, em Ceará, no Sertão Central do Ceará, e você, motorista, será que vale a pena fazer essa corrida? Será que você iria? Será que o preço aqui tá justo pela plataforma? Deixa aqui seu comentário e também marca aquele seu mic, com certeza não iria dispensar essa viagem aqui, ó, de jeito nenhum, hein, marca ele aqui e deixa seu comentário qual seria o valor justo dessa corrida, hein, tamo junto, é nóis, valeu! E aí